Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brasilem Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript avançado, porque o básico já acabou. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Zero Functions, no vídeo anterior a gente falou sobre o latconst e por que a gente não deve mais utilizar var, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Zero Functions, que também é um ES6, é uma nova funcionalidade que veio na nova versão do ECMAScript 6. Beleza? Antes da gente continuar, eu peço que você deixe aquele like, compartilhe o vídeo com os colegas, amigos de trabalho, de faculdade, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nós estamos chegando já a quase mil inscritos pessoal, tá muito legal isso aí, daqui a pouco a nossa comunidade vai crescer bastante e isso tem me motivado muito a produzir conteúdo para esse canal, beleza? Bom, então vamos para o vídeo. Aqui eu estou no site www.replet.com e a gente vai ver alguns exemplos de Zero Functions, beleza? Eu vou sumir da tela agora para poder você focar no vídeo, beleza? Vamos lá então. Aero Functions, a gente tem elas para quê? Elas são expressões de função com uma sintaxe mais curta, então lembrando que a expressão de função é a diferente declaração de função, então a gente tem expressão de função que é assim, por exemplo, eu tenho uma const, eu vou colocar aqui, minha, minha f, minha f de função, tá? E eu vou colocar aqui, uma expressão de função é isso aqui, function, tá? E aí eu vou colocar, eu posso criar uma função anônima, abro e fecho o parênteses, coloco aqui console.log alguma coisa, tá? Só para dizer que eu criei essa função, está logando na tela para a gente ver que está funcionando, Ou a gente pode ter uma function, tá? Minha, né? Mesma coisa, minha f, tá? Que vai fazer a mesma coisa, então eu vou copiar esse cara colar ali embaixo, ó. A gente vai ver o que é uma expressão de função, né? E colocar aqui assim, ó. Function, tá? E isso daqui, ó, isso daqui é uma declaração de função, isso daqui é uma expressão de função, porque é uma expressão que está sendo atribuída a uma variável, e aqui é uma declaração literal de uma função, beleza? Se a gente executar, claro que vai dar problema aqui, porque a gente está reatribuindo esse cara, e isso daqui é uma constante, beleza? Vai dar erro, mas isso daqui é a diferença, tá? Então a gente já sabe o que é uma expressão de função. Então as arrow functions, gente, elas, na verdade, são uma expressão de função, como a gente viu no primeiro exemplo, e vamos colocar aqui um, criar uma nova função aqui, ó, const, função, né, com um nome bem criativo, né? E vou colocar aqui, ó, uma arrow function, como daquele jeito que a gente tinha feito, atribuindo, só que a arrow function é uma função anônima, não tem nome, tá? E, bom, você consegue utilizar ali uma linha, dá pra gente abrir e fechar chaves, mas a gente só utiliza assim quando a gente vai fazer mais coisas. Quando a gente vai fazer uma coisa só, é uma linha só que a gente vai utilizar, a gente não precisa fazer isso, a gente só coloca assim e abre, eu faço o que eu quiser aqui no caso, eu vou retornar, né, o return a gente não precisa colocar, o return, tá, pra retornar, o retorno é automático em uma linha só, então a gente coloca assim, ó, eu vou colocar aqui uma expressão e função, tá? E, se eu rodar esse cara aqui, função, rodar desse jeito aqui, olha o que vai acontecer, ele traz pra gente aqui o retorno, né, no console ali. Então, outra coisa importante das arrow functions é que, além de elas serem funções anônimas, o this delas se liga ao scoping que elas foram declaradas. Caso você não saiba o que é a palavra-chave this, né, pra que ela serve, como é que ela é utilizada, eu tenho um vídeo aqui no canal, lá na série JavaScript básico, onde eu explico de forma bem detalhada o que é isso, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o que é global. Global é o objeto mais global possível dentro do ambiente onde está rodando JavaScript, no caso, o Node, né, quando é o JavaScript pra browser, é o Window, beleza? Aqui, como a gente está rodando o Node, vou rodar aqui, ó, e vocês vão ver que é um objeto desse tamanho aqui, tá? Então, quando eu falar this, né, que eu fizer this aqui também, é a mesma coisa, vou apagar o console aqui, ó, puxar um pouquinho pra cá, né, pra ficar mais perto, e, ó, mesma coisa, tá, o this aponta pra aquele cara lá, ok? Isso é o this. Então, eu vou colocar aqui, ó, const, tá, this global, e vou colocar uma função aqui, tá? E aí, o que que vai acontecer? Essa função, console.log, this, ela vai também apontar para o global, não é porque ela está dentro dessa variável aqui, que ela vai apontar pra esse objeto, tá? No caso, pra, dentro dessa função aqui, ela não vai apontar pra um objeto, ela vai apontar pro global, pro global, porque o global é o lugar onde ela está sendo definida. Então, vou rodar novamente, deixa eu limpar o console, vou dar de novo aqui, ó, e... Ah, tá, não estou chamando ela, né? This, this global aqui, agora sim. Chamar ela. Beleza, ó, mesma coisa, tá? E agora, como é que a gente faz, então, pra poder fazer com que esse cara aqui, né, ele aponte pra um objeto, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar um cara aqui chamado obj, então, vou renomear esse carinha aqui, e vou dizer que ele é um objeto, tá? Vou tirar esse pessoal daqui de baixo, ó. E, dentro desse objeto, eu vou ter um this local, e... vou dizer que é uma arrow function, console.log, this. Vamos ver se esse cara aqui, ele vai apontar pra outro objeto que não seja o global. Ó, vou rodar de novo. Ah, claro, eu não estou chamando, né? Esquecendo de chamar aqui a função, objeto.thislocal, tá? Vou chamar agora, rodar aqui, ó. E, ó, está apontando ainda pro objeto global. Quero fazer com que ele aponte pra esse cara aqui. O que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que fazer com o quê? Vou deixar aqui, né, a chamada, né? Vou ter que fazer com que essa função aqui, ó, ela fique envelopada, ela fique envolvida, né, encapsulada por uma outra função, tá? Então, eu tenho que criar uma function. Então, eu vou criar uma function aqui, uma função, é... um estilo declaração, né, function, tá? E... vou abrir chaves, né, abrir, fechar chaves, tá? E o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou colocar essa função aqui, ó, const. Vou criar uma variável pra colocar ela, thislocal, tá? Vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Limpar o console pra não ficar... a gente ver quando for acontecer, né, a mudança. Vou colocar aqui, ó, thislocal, tá? Tô atribuindo essa função aqui, ó, pra thislocal, e vou retornar ela. Return, tá? Thislocal. Perdão, não vou nem retornar. Vou botar o console.log, né, pra poder a gente ver ela na tela. Thislocal, tá? O que que vai acontecer? Pra gente ver o this, né, pra onde ele tá apontando, a gente vai ter que colocar aqui, ó, dentro de uma if, que é uma função imediatamente invocada. If, assim, ó. If... Immediately invoked function expression, tá? Isso que significa... A gente... Eu vou tentar fazer um vídeo só falando sobre a if, mas, caso você queira saber como é que funciona, tem um vídeo também no canal falando sobre if, beleza? Tá sendo feita essa reatribuição ali, tá? E aqui, ó, eu vou logar o this na tela, tá? Então eu vou rodar esse cara aqui, ó. E olha quem apareceu ali, ó. O thislocal. De fato, ele tá apontando pro thislocal dessa vez, tá? Daria pra fazer utilizando o call, o apply e bind, tá? Que é o call, apply e bind, ó. apply e bind. Daria pra utilizar essas três funçõezinhas. Eu tenho um vídeo também lá na série JavaScript básico falando sobre esses três caras aqui, tá? É justamente depois do this eu falo sobre eles, tá? Daria pra fazer, mas isso eu tô explicando lá, então eu acabei não deixando aqui nesse vídeo. Eu vou tentar colocar no card também pra vocês verem depois, beleza? Então por esse vídeo é isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aquele like. Já estamos chegando já a quase mil inscritos. Eu peço que você se engaje mesmo, deixe nos comentários aí pra me ajudar, pessoal, porque realmente isso daqui tem me motivado a continuar trazendo coisas novas. O pessoal se envolvendo, deixando like, comentário. Realmente isso me ajuda demais, beleza? Eu vejo vocês na próxima. Valeu, um abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.